Então, esta é a segunda sessão presencial, é o terceiro evento que nós fazemos aqui no âmbito da semana do acesso aberto, que está a ser celebrado um pouco por todo o mundo, e nós associamos-nos também a estas celebrações. Quisemos fazer aqui coisas mais práticas e hoje, ontem, com algumas ferramentas sobre ajudar a publicar em acesso aberto, usando revistas ou cumprindo com as políticas de auto-arquivo em repositórios das revistas, hoje mais focados nos repositórios, nos serviços que nós temos nos repositórios. A partir um bocadinho do que são os requisitos essenciais dos financiadores e dos editores, para percebermos que os repositórios, tanto de publicações como de dados, têm uma importância muito grande hoje, porque estão mesmo muito bem identificados o seu valor nos próprios requisitos que os financiadores têm. Precisamente para a questão de assegurar o acesso aberto. Pronto, fazíamos isto em dois momentos, ou podemos dizer três. Um primeiro só que é na introdução, para perceber do que é que estamos a falar, o que é que os requisitos dizem dos financiadores, o que é que dizem os europeus e o dizem a FCT, ou por onde é que vai a FCT também, alinhando com as coisas da Comissão Europeia. Depois um Sabia Que, com o Mentimeter, pedi para vocês aqui no telemóvel entrarem e responderem. Basicamente vai ser uma forma de nós falarmos de algumas coisas que existem, perceber um bocadinho também se vocês conhecem ou não. E depois sessões paralelas escolhem, no caso aqui, o que nós vamos sugerir é que vocês escolham a A ou a B, e portanto só vão ouvir falar dos detalhes do repositório de publicações na sessão B, só vão ouvir falar do novo serviço que nós temos na Uminho, o repositório de dados na sessão A. mas nós não repetimos, vão ser mesmo 20, 25 minutos, só para uma coisa ou para outra. Vamos então avançar. Portanto, nós temos o enquadramento é a ciência aberta, a ciência aberta não é só às publicações como nós falámos ontem, também é aos dados, portanto publicações de dados, e também a outro tipo de resultados, é uma coisa importante, cada vez se fala mais que há outros tipos de publicação de resultados, de workflows, de códigos de software, e hoje em dia também se tem que dar crédito a estas outras formas de publicação, isto é importante nós termos esta noção, não só para valorização em termos de carreiras, de avaliação, mas também para mudar um bocadinho o paradigma e abrirmos outro tipo de outputs, e também é nos métodos, portanto é neste enquadramento que nós hoje vamos falar, aqui, que os repositórios que existem e os que nós temos na Universidade do Mindo são um importante contributo para o acesso às publicações e aos dados, e para tornar então a ciência mais transparente, mais confiável, com potencial de reprodutibilidade maior, que é o que se pretende neste momento. Os financiadores então têm estes requisitos, nós podíamos falar sobre ciência aberta e sobre acesso aberto, por outras perspetivas, mais de cenoura, vá lá, mais de incentivos que todos nós devemos ter para termos razões para abrir mais, ou para termos melhores práticas alinhadas com a ciência aberta, vamos aqui destacar, não necessariamente os chicotes, os financiadores também dão a cenoura, não é? Mas pronto, mais a parte que os financiadores instituem, porque têm requisitos para esse efeito, e a maior parte dos financiadores têm verdadeiramente financiadores internacionais, financiadores regionais, mais como os da Comissão Europeia, ou a nível nacional, está tudo muito alinhado e cada vez mais. Inclusive existe um organismo na Europa que se chama Science Europe, onde mais de 30 financiadores se tentam organizar para mais ou menos todos apresentarem os mesmos requisitos, que é para que se alguém beneficiar de um financiamento europeu, europeu, e também estar na mesma equipa que outros colegas e beneficiar de um financiamento FCT, as coisas estarem minimamente alinhadas, em cumprimento das regras. E nós vamos perceber isto aqui agora nos próximos 6 ou 7 minutos. Então, o que é que nós temos? Basicamente em destaque. Nós podemos também destacar outros financiamentos, também existem alguns financiamentos de fundos estruturais em Portugal, como PET ou de fundos de outro tipo de financiadores, sei lá, a Fundação La Caixa. Nós descobrimos também recentemente que a própria Fundação La Caixa também tem políticas muito na linha dos que são as do Horizonte Europa. Mas pronto, basicamente no Horizonte Europa e no H2020, que é o que estava lá, o H2020 já terminou, mas há projetos que ainda estão a decorrer e o Horizonte Europa são os novos quadros. A Ciência Aberta já foi testada, porque já foi testada nos quadros comunitários anteriores, do sexto e do sétimo. E, portanto, a Open Science é o modus operandi, das regras, vá lá. Portanto, acesso aberto às publicações é o padrão, é um mandato obrigatório, e depois existe o acesso aberto aos dados, que foi testada em 16, e é um mandato também obrigatório a partir de 17, mas basicamente, isto no H2020 e agora no Horizonte Europa, com opções de opt-out. Portanto, pode haver razões que justifiquem os dados não serem abertos ou depositados em repositórios, porque os dados não é literalmente como as publicações, porque não haverá, a partir do momento em que eu publico ou partilhar com os colegas, não há razão para fechar uma publicação, com os dados é diferente. A FCT não é tão mandatória, vá lá, como a Comissão Europeia, é igual para as publicações, portanto, existe uma política de resultados das publicações, portanto, obrigatória, existem regras muito específicas, e depois o que existem é recomendações para os dados, porque ainda não existe uma obrigatoriedade. Nós vamos antecipar aqui uma política que já foi parcialmente aprovada pelo board anterior da FCT, que está em discussão para ser publicada a qualquer momento, portanto, já ficamos preparados se tivermos esses financiamentos. E, na prática, mesmo nós não tendo financiamento destes organismos, são as práticas que nós devemos seguir, porque elas também depois estão muito alinhadas com o que nós temos na instituição Minho, na Universidade do Minho. O que é que existe que é transversal, e por isso é que nós trazemos este tema hoje, o repositório de dados e o repositório de publicações? Existe que, para as publicações, nas políticas, o que é apresentado é que, independentemente da via que for seguido para o acesso aberto, normalmente, quem não sabe muito sobre estas coisas, portanto, nós podemos publicar em revistas de acesso aberto, ou podemos publicar em qualquer tipo de revistas e assegurar que uma versão do nosso paper está depositado no arquivo por autodepósito, o que as duas políticas dizem, que é, independentemente de publicarem acesso aberto, ou se publicar numa revista de subscrição, o artigo tem sempre que ser depositado num repositório. É, por assim dizer, a forma que um organismo que financia a ciência pública tem de assegurar preservação, assegurar acesso dentro da instituição, e, portanto, solicita que os beneficiários façam isto. As instituições que têm projetos financiados, ou os indivíduos que individualmente beneficiarem de um financiamento de uma tese, de um projeto, devem depositar num repositório. Agora, assim, mais os detalhes das regras da FCT e das regras da Comissão Europeia. No modelo que um beneficiário assina com a Comissão Europeia, que é este modelo de Grant Agreement, o que é que o beneficiário assina? É que tem que depositar num repositório, tem que procurar reter os direitos de propriedade intelectual dos seus outputs, para poder cumprir com as regras de acesso aberto, para não ficar refém, por assim dizer, das regras do editor. Tem que assegurar uma licença aberta, uma licença Creative Commons aberta, se quiserem fazer alguma pergunta sobre as licenças não podemos responder. E até, o que é diferente agora no Horizonte Europa, que até é importante perceber também por onde é que a FCT poderá ir, é que também já existem mandatos para a questão dos livros. Portanto, se o meu resultado do financiamento resultar num livro, eu posso dizer que isto não é um output do meu projeto, e seguir uma via comercial, mas se ele resultar verdadeiramente, eu também tenho que o disponibilizar em acesso aberto, numa licença que depois tenha non-commercial, não exploração comercial. Podemos esclarecer um bocadinho isto. Na EFCT, as regras são muito semelhantes, elas até surgem depois já testadas no 7º Programa Quadro e no âmbito do Horizonte 2020. O depósito é também obrigatório em repositórios, independentemente da via que eu siga, mais revista de subscrição ou via de acesso aberto. Há um respeito por períodos de embargo, que é interessante, portanto, atualmente, atualmente, é importante dizer que nós no Horizonte Europa, os embargos já não são completamente aceitos, e, portanto, possivelmente a EFCT também evoluirá nessa medida, mas nós aqui ainda somos um pouco mais conservadores. Os períodos de embargo, basicamente, é porque muitas revistas têm regras que não permitem o depósito de alguma versão, e, portanto, podemos cumprir com períodos de embargo de 6 a 12 meses. As ciências sociais e humanas, tendencialmente, são embargos maiores, pode-se dizer, porque talvez os resultados sejam um pouco mais lentos em termos de publicação, do que as ciências da vida, vá lá. E para os livros também existe um embargo maior, e para as teses de doutoramento também pode haver razões que justifiquem, por questões de exploração comercial, industrial, etc., é o mesmo segredo em termos de negócios, os tais embargos de 36 meses. Considera períodos de pagamento nos budgets de custos de processamento, e também sugere o uso das mesmas licenças que sugerem a Comissão Europeia. Para terminar, o que é que nós temos que ter noção? É que o que as duas, o que as regras da FCT e da Comissão Europeia propõem é que devemos assegurar o depósito do que nós publicamos num repositório e assegurar o acesso aberto o mais rapidamente possível, de uma versão do paper que já tenha revisão por pares. Portanto, na prática não precisa de ser a versão final que o editor tem na sua revista, pode ser a nossa versão que nós mandamos, enviamos para o editor, que já foi aprovado pelo editor, que é nosso, e nós podemos depositar num repositório. Portanto, aqui é a tal versão pós-print que está dentro daquela caixa. Ou então a versão do editor, quando eu perceber que posso fazer isto, ontem na sessão, para quem esteve presente, nós apresentámos o serviço Serpa Romeu, que é onde podemos verificar políticas. Portanto, é precisamente para a pós-print, ou para a publisher version, e tal período de embarque pode ser assim. Assim, em termos de gráfico, para sumarizar isso tudo, o que está em vigor para o Horizonte Europa, para o Horizonte 2020, ou o que está em vigor para a FCT, é um bocadinho isto. Portanto, eu escolho onde publicar, posso ter em conta se a revista tem ou não tem as políticas que eu devo ter e consultar o tal serviço Serpa Romeu, antes de publicar ou depois, não é? Se eu publicar numa revista de acesso aberto, ok, eu sigo, tenho que ver se existem custos e há um acesso imediato, se eu optar por uma revista de subscrição-assinatura, tenho que assegurar uma versão depositada no meu repositório, que a Universidade do Minho tem, e o acesso aberto é assegurado. Eu cumpro com os requisitos. Não vale a pena detalhar, ficou só aqui um gráfico do Horizonte Europa, porque há legeiras alterações, porque, na prática, os custos não estão previstos. Eu posso verdadeiramente publicar numa revista de subscrição, não tenho problemas, mas tenho que perceber que se pagar taxas, a Comissão Europeia não me vai reembolsar por isso. E, possivelmente, a FCT poderá ir por este caminho. Eu só pus este artigo que a FCT poderá ir por este caminho muito brevemente em termos de update da política. O que é que tem acontecido? Para as várias políticas que têm sido desenvolvidas, pelos vários financiadores, têm sido desenvolvidas infraestruturas de informação muito alinhadas para os repositórios que existem nas instituições. em Portugal nós temos o RECAP, possivelmente muitos de vocês conhecem e outros não, repositórios científicos de acesso aberto de Portugal. Na Europa nós temos o Open Air, infraestrutura de acesso aberto para a investigação na Europa. Todos eles resultam da ligação entre repositórios para que possam apoiar o estabelecimento das tais políticas a nível nacional e europeu. Pronto, basicamente é isto. O que é que faz a existência destas políticas? É que simplifica muito o processo de depósito. Qual é que é a ideia? É que eu, o investigador, não tenha um excesso de trabalho para cumprir, que isto entre nos seus workflows normais de trabalho. Se eu depositar, porque vai ser uma prática minha, como um repositório do Minho, eu basicamente compro com as regras da FCT, compro com as regras da Europa de uma forma muito automática, porque o nosso repositório está ligado à infraestrutura europeia e à infraestrutura nacional. Simplificamos os reportings e geramos também maior impacto. Para os dados, talvez aqui de forma mais resumida, a Comissão Europeia também tem, no Horizonte Europa e no Horizonte 2020, a FCT tem recomendações, já desde 2014 e agora vão ser reforçadas, mas os editores também têm falado cada vez mais nisto, portanto, de modo a que quando eu submeto um artigo, de alguma forma eu tenho que provar que por trás daqueles esquemas daqueles diagramas existem dados que fundamentam aquilo e os dados estão em algum sítio, porque eu tenho os dados do meu computador, tenho os dados para validar aqueles resultados, mas eu devo fazer chegar os dados a quem está a rever o paper ou devo de algum modo pôr os dados num repositório de modo a que os investigadores que queiram fazer investigação possam de algum modo aceder. Portanto, o que é que dizem as políticas dos dois, dos editores e dos financiadores? Depositarem repositórios confiáveis para ser possível o reuso e a citação. Portanto, quando nós falamos no primeiro slide que a ciência aberta é para publicações e para dados é também para que o possa também e os dados possam ser citados, pois cada vez mais se fala também na citação de dados. Portanto, e aqui as políticas estão muito alinhadas, a FCT e a Comissão Europeia estão bastante alinhadas nisto. Em termos de recomendações da FCT, porque ainda não é obrigatório, na Comissão Europeia já é. assegurar depósito dos dados num repositório confiável, apresentar um plano de gestão de dados nos primeiros seis meses do projeto e também assegurar que os metadados dos meus dados estão disponíveis de forma aberta. Portanto, o que a Comissão Europeia quer é que depositem tão cedo quanto possível os resultados dos seus projetos num repositório. Mesmo que seja fechado, pelo menos o mundo sabe que eu estou a trabalhar, que o Júlio está a trabalhar em videojogos na área da história ou que outro investigador está a trabalhar noutra área. No princípio de que as open as possible as close as as necessárias porque existe aqui uma diferença entre dados e publicações. A FCT tem a mesma coisa. O que é que está a acontecer? A FCT tem recomendações desde 2014, mas nós sabemos que uma recomendação é diferente de uma regra, não é? E agora a FCT está a tentar estabelecer regras. Estão semi-aprovadas, vamos ver quando é que eles vêm, mas nos próximos, nas próximas calls possivelmente já vai haver novidades relativamente a isto. Os princípios são os mesmos, tão abertos quanto possível ou tão fechados quanto necessário. O que é que dizem? Estabelecer um plano de gestão de dados nos primeiros seis meses do projeto, depositar os dados num repositório confiável tão cedo também quanto possível. Depois outros detalhes, fornecer as ferramentas, as documentações, mas o importante aqui é perceber que os repositórios também, como as publicações, têm uma centralidade aqui. Isto aqui é também para eu ter aqui um esquema que simplifique. Os dois financiadores dizem, um plano de gestão de dados nos primeiros seis meses, os dois dizem depositar os dados em repositórios, mesmo que eu possa pôr com períodos de embargo fechado, documentar os dados, explicar como é que resultam aqueles dados e depois tentar que augures durante o tempo de vida no projeto, mesmo que seja no FII, eu asseguro a abertura dos dados. Pronto. Onde é que eu asseguro a abertura de dados? Em diferentes venues, vá lá. Em revistas, porque existem para material suplementar, em repositórios de dados institucionais, que é o que o Minho já tem, é uma coisa nova, é uma coisa recente, mas nós temos, em repositórios que existem genéricos ou em repositórios disciplinares. Só agora, para terminar no minuto final, só dizer que os destaques à parte dos editores. as revistas também começam a ter algumas políticas para isso, para o tal material suplementar, para eu enviar para o revisor que os meus dados existem, ou para que o mundo saiba que os meus dados estão ligados àquele diagrama, àquele gráfico, etc. Com isto, cumpro os requisitos, com isto, asseguro que os dados e as publicações estão ligados. Tem algumas coisas que podem ser negativas, podem implicar alguns custos, por isso é que depois também entra aqui o nosso repositório da Uninho. São cada vez mais as revistas que têm estas políticas. A maior parte delas fala em, aqui o que está à bold, fala em depositar dos datasets num repositório confiável. Algumas revistas dizem simplesmente enviem o dataset para o editor, depositem até nos recursos do editor. Outros dizem, estabelecem uma política e dizem, assegurem que os dados existem num repositório confiável e digam-nos onde é que está. Não precisa de ser no nosso ecossistema. Outros dizem simplesmente para providenciar. Se o revisor precisar de aceder aos dados, quem é que deve contactar? E é o e-mail. Aqui o nosso alerta é que é bom que nós possamos ter este serviço nas nossas instituições, providenciar serviços nas instituições ou comunidades. Portanto, aqui é para nós não perdemos o controle, por isso é que o Minho, com o apoio da Reitoria, estabeleceu um repositório de dados que é para que nós não percamos o controle sobre os dados dos investigadores do Minho e dos estudantes do Minho. Pronto. Seguindo a lógica de que é mais recomendável depositar num repositório confiável, o Minho tem um repositório confiável e, portanto, é isto que nós queremos. Ter boas práticas, não é ter os dados perdidos aí em serviços menos confiáveis pô-los no repositório do Minho à medida que fomos gerando os dados, é isto que nós queremos. está disponível aqui. Vamos agora, agora pedia para que nós acedêssemos aqui ao Mentimeter. Só para que seguimos aqui a nossa receita nos próximos 10 minutos. Ah... Continuam a ver a tela, não é? Perfeito. Portanto, vocês no topo do ecrã estão a ver um link. Portanto, se acederem a menti.com, muitos de vocês sabem este serviço, melhor que nós, e puserem o 5240 74-74-58, eu também estou a fazer o mesmo, que é para sentir aqui o flow. Liguem-se, entretanto, o link continua lá em cima, 5240-74-58, e se puderem ir respondendo. O André também já colocou o chat. Sabia da existência destas... E agora vamos fazendo aqui algumas políticas e tentando conversar um bocadinho com vocês. Se vocês quiserem falar, aí no áudio, liguem o áudio, nós ouvimos-vos, está bem? Agora é mesmo aqui durante 10 minutos, uma pequena conversa a partir de algumas perguntas que nós vamos fazendo aqui no menti.com. Nós vemos que estão ali algumas pessoas ligadas. Temos aqui... Sabia da existência destas políticas de ciência aberta da Comissão Europeia? Portanto, nós fomos apresentando aqui, possivelmente não sabia. E temos aqui muitas pessoas a dizer... É novidade para mim ouvir falar... uma pessoa pelo menos, ouvi falar, mas não sei os detalhes, ok? A maioria, e ouvi falar, mas não recebi informações da FCT ou da Comissão Europeia, o que também é importante. Nós sabemos que a FCT não é extraordinária a comunicar estas informações, o que é pena. A Comissão Europeia é claramente mais mandatória nisto. Ok, obrigado. Portanto, era só para fazermos aqui a transição do que eu tinha acabado de apresentar para esta parte aqui. Agora passamos para a próxima pergunta, vão respondendo aqui, nós vamos vaguear aqui entre questões que têm a ver com os nossos repositórios, com as regras que existem no Minho, só para perceber também se tem nenhum teste, é mesmo só para desbloquear aqui a oportunidade de nós falarmos destes assuntos. Esta pergunta é o que conheço da política de autoarquivo da Uminho. E, entretanto, eu, com o Ricardo Saraiva e com o André Vieira, vamos introduzindo aqui estes tópicos, porque depois o Ricardo e o André também vão gerir as próximas sessões e nós já vamos conversando. Este slide já, de alguma forma, está a fazer a ponto ou já está a ligar com o repositório de publicações da Uminho, o repositório. Basicamente, na sessão, numa das sessões paralelas que vamos ter, vou destacar um pouquinho mais a questão da política institucional. Mas, portanto, como o Pedro disse, aqui a ideia não é que não é um teste de conhecimento, é só para ter também aqui uma percepção do que é que vocês conhecem da política. De facto, a Universidade do Minho desde 2011 institui ou tem em vigor uma política mandatória no Concerno ou Autorquivo das Publicações realizada ou produzida pelos seus membros. E é para termos aqui também, de facto, aqui uma ideia da vossa percepção relativamente à política. Ok, temos ali o... Conheço, conheço algumas coisas. Algumas questões, quase nada. Também temos aqui algum trabalho a fazer. Ok, muito bem. Temos agora um outro slide também de alguma forma relacionada com o repositório. Também é para tentarmos perceber ou ter uma ideia do que é que o conhecimento que vocês têm relativamente ao depósito de teses e dissertações no repositório. Perceber que se vocês têm a informação ou se sabem que o depósito das teses, teses de autoramento e dissertações de mestrado é obrigatório, ou seja, o depósito legal neste momento é concretizado ou é feito através do repositório e também é para perceber aqui esta questão. Também falarei um bocadinho na sessão paralela relacionada com o repositório, o repositório de publicações. neste âmbito acho que vocês estão mais ou menos aqui pelo menos um grande número está a dizer que se sabe que o depósito é desobrigatório, também existe depósito legal. Ok, muito bem. Sim, parece-me que está é uma pergunta mais ou menos consensual, acho que estão pelo menos parece-nos que estão bem informados ou que saberão aqui os aspectos básicos desta questão. Aqui é mais uma curiosidade sobre o repositório, aqui quase um não sabia aqui, é um desbloqueador, pronto, é só para só aqui uma curiosidade nossa. Está aqui alguém muito otimista. O nosso repositório, qual a porcentagem atual de publicações indexadas nas bases de dados? quando estamos aqui a falar de publicações indexadas, estamos a falar tipicamente daquelas publicações que são referenciadas em serviços de referência ou agregadores de referência como são o Web of Science e a Scopus e basicamente é para termos aqui uma ideia do que é que, qual é o vosso feeling relativamente a isto. Ontem também nós já falámos sobre a confiabilidade das revistas, não é? Exatamente. É uma forma de ver revistas indexadas nessas bases de dados internacionais são aquelas que asseguram um selo de confiabilidade, mas nós ontem falámos das revistas de acesso aberto por via do diretório, não é? Pelo número de respostas que temos obtido nos outros slides acho que já quase todos terão respondido, mas estão corretos ou maior parte, ou seja, o maior número de votação de facto neste momento estamos à volta dos 60%, 60% do output referenciado na Web of Science e na Scope já está disponibilizado no repositório e de facto na maior parte dos casos vocês já pelo menos 8 respostas acertaram na Muxa. Mas queríamos estar ali no vermelho, mas queríamos estar no vermelho. Queríamos estar ali mais nos 90%. Esse é um dos objetivos do repositório, mas sim. Também mais outra pequena curiosidade também aqui também só para perceber qual é o número médio anual de downloads, qual é o vosso feeling, falámos da questão da visibilidade, do impacto, também para perceber o que é que vocês acham relativamente aqui a esta questão. Estamos aqui a ter algumas respostas. De facto, o nosso repositório e o nosso repositório de publicações tem, diria que, um alto nível de visibilidade, impacto internacional e nacional, como é óbvio, mas pronto, de facto, por ano estamos aqui a resposta, já estão quase todos a terminar a resposta, mas estamos a rondar os 2 milhões de downloads por ano. Nós fazemos, temos um processo de limpeza de robôs e spiders, portanto, consultas e downloads não humanos, senão estaríamos a falar à volta de 9 milhões, mas portanto, com a limpeza que nós fazemos no sistema, de facto, em termos de consultas humanas, ou seja, tanto quanto nos é possível dizê-lo, estamos a falar num valor à volta dos 2 milhões de downloads por ano, ou seja, pessoas que acedem ao repositório e consultam as publicações e é esse, de facto, o valor mais aproximado que temos neste momento é os 2 milhões. Ok, temos aqui mais 3 ou 4 perguntas, agora aqui noutra cor. sabia que os nossos repositórios estão agregados no Serviço Nacional e Europeu de Repositórios Científicos, se já para alguns é a primeira vez que ouviram falar de algumas coisas, eles já passaram por ali por um slide, não é? Há um bocado, mas... Neste âmbito, pronto, agora fala o André Vieira, vamos falar um pouco também aqui e interagir aqui um pouco a vocês neste conjunto de questões. Aqui é perguntado se tem conhecimento de que tanto o Repositório de Dados como a Publicações se encontram agregados em repositórios internacionais, repositórios não, agregadores internacionais como o Open Air e nacionais como o Recap. A maioria acaba por dizer que sim, que sabem que está no Recap e também no Open Air. Alguns ainda assim desconhecem este Serviço Nacional, portanto, também há algum trabalho a fazer para disseminar este Serviço Nacional. O Recap, a designação para a extensa são os Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal. Na prática, agregam as publicações de todos os repositórios das instituições de ensino superior em Portugal. Portanto, o Repositório da UMIN encontra-se aqui também agregado, portanto, os resultados acabam por ter uma maior visibilidade a nível nacional e como o Recap é também agregado por outros agregadores internacionais, como é o caso do Open Air, a visibilidade aumenta ainda mais e conseguimos ter aqui um grande volume de visibilidade a nível internacional. Quanto ao Open Air, a infraestrutura europeia dê apoio à implementação da ciência aberta, desenvolvemos, aliás, o Open Air desenvolve um conjunto de serviços que apoia os investigadores nas suas práticas diárias para poderem, na prática, implementarem as práticas que nós aqui vamos apresentando nestas instituições e têm também um portal de descoberta que é o Open Air Explore, onde podem também encontrar as publicações que depositam no repositório. Avançando um pouco mais, sabia que a Universidade de Mínio disponibiliza um repositório para depositar e publicar os seus dados de investigação? Há pouco, o meu colega Pedro já acabou por falar da existência do repositório de dados. Mas não vale se for a menos de uma hora. Há um participante que não conhecia e é novidade, portanto, também é importante e é uma oportunidade para darmos a conhecer este serviço e de seguida nós vamos ter uma das questões paralelas dedicada ao repositório de dados. Um até sabe que foi apresentado no dia da Universidade em Febrei desde no dia 20. muito bom. É Maria, ainda assim já ouviu falar do dado repositório mas ainda não utilizou. Três também querem saber mais estão aqui para isso e estão no local certo e vão ter a oportunidade para saber mais sobre este serviço. Pronto, o que é que falta ainda responder? Estamos mesmo a terminar esta parte aqui dos Mentimeters que é para passarmos então aqui para as salas paralelas. E terminamos com este slide aqui. que imagem é que melhor representa as nossas práticas de depósito e abertura de publicações e dados. Se vocês quiserem entretanto já responder estejam à vontade. E com este slide também terminamos esta parte. é assim claro que isto aqui a interpretação das imagens pode variar não é? nós fizemos ali A, B, C e D e é engraçado aqui há ali um um C com mais se vocês quiserem comentar alguma coisa se quiseres dizer aqui porque é que escolheste qual é que foi a imagem que escolheste? eu acho que tem um pouco a ver com a expressão que se diz é que quando a ser investigador pode-se voar e quando as coisas são mais libertas estão mais open temos muito mais possibilidade de seguir o caminho que queremos é mais orgânico sim suponho também muitas se calhar muitos destes nove foram estão a fazer o caminho estão aqui a aprender por isso é que nós também temos esta sessão portanto o que é que está a acontecer entretanto já abri muito obrigado pelas vossas respostas aqui no momento e foi muito útil nós agora vamos então passar para esta segunda parte aqui nestes 25 minutos finais o que é que nós pretendíamos sessões paralelas se vocês eu apresentei já este slide no início para vocês pensarem um bocadinho para onde é que querem ir agora para a sala A ou para a sala B o Ricardo Saraiva estará na sala B a falar sobre o repositório numa lógica de tudo o que precisamos saber sobre o uso do repositório na prática nós fazemos umas demos mas nós também estamos aqui para responder às vossas perguntas na sala A está o André Vieira com tudo o que precisamos saber sobre o uso do data repositório portanto o que nós queremos é que vocês quem está online possa fazer ingressar na sala adequada portanto eu já abri vocês veem o A data repositório o B data repositório portanto data repositório repositório de dados falamos um bocado dos dados no B repositório de publicações vão-se juntando ok e aqui também onde estamos a ver a página inicial do data repositório aproveito também para colocar o link aqui no chat para quem ainda não conhece e assim ao longo da apresentação se quiserem já ir explorando estão à vontade para o fazer vou fazer um pouco de zoom talvez para conseguir ver um pouco melhor portanto aqui na página inicial nós conseguimos visualizar o conjunto de datasets ou o conjunto de dados que já foram sendo publicados por investigadores da Universidade do Minho ok temos aqui os mais recentes muito bem o que é que eu gostaria também de destacar é o menu superior da página e dando destaque ao menu suporte ok aliás para desculpar o menu sobre ou na versão em inglês about eu vou abrir rapidamente esta página apenas para mostrar que aqui nesta nesta página vemos quase que um subsite dentro do data repositório vocês podem encontrar informação útil sobre o data repositório ok desde a sua emissão de objetivos termos de uso que também em muitas situações é muito importante e também temos aqui informação sobre integrações e serviços externos que são ligados com este serviço depois também é importante que a informação na prática sobre como é que podem proceder para realizar o depósito de dados no data repositório portanto aqui nesta página no menu do depósito de dados podem encontrar informação detalhada passo a passo sobre como o fazer ok e sabem sempre que podem contar com com o nosso suporte também para vos acompanhar e auxiliar neste processo aqui no menu de apoio e formação podem também encontrar um conjunto de guias boletins e alguns vídeos tutoriais que nós também temos vindo a desenvolver para vos apoiar na utilização tanto do data repositório como também na adoção de algumas boas práticas nas estandades de investigação ok fica apenas aqui para referência para o vosso conhecimento ok a Paula Jorge está a me informar que no site em inglês o about vai para uma página que vai errar ok muito agradeço já de ter identificado isto sem termos que verificar para que este erro não aconteça obrigado pelo feedback Paula mas ainda assim colocando na versão em português o link estará a funcionar corretamente ok voltando agora à página inicial do data repositório é o pouco já vos mencionei que temos aqui uma visualização dos últimos depósitos mas vocês também podem perceber ao visualizar que tipo de coleções aqui existem só para percebermos aqui como é que isto está organizado para quem já conhece o repositório de publicações o repositório conhece aquela estrutura mais estanca em que temos a organização por escolas por departamentos e depois dentro de cada escola nós temos por tipologias de publicações aqui na data repositório é um pouco mais flexível e então eu vou aqui apenas colocar o filtro para ver as coleções nós temos coleções de dados de forma mais flexível portanto nós temos para laboratórios como é o caso aqui destes laboratórios do CIPSI temos também coleções para revista temos aqui a revista Vista que é a revista de cultura visual que também tem uma coleção que na prática solicita ou disponibiliza um local onde os autores que submetem artigos nesta revista podem é um local onde elas podem colocar os seus dados e assim cumprir até com algumas das práticas que há pouco o meu colega Pedro também me referiu se avançar um pouco mais só para vermos aqui outros exemplos temos aqui outras coleções neste caso também para o Centro de Estudos Humanísticos para algumas unidades de investigação mais particulares temos também aqui para o ICBS para o CEPES para o NIP e por aí além é algo que vai sendo construído também à medida das solicitações que nos vão sendo que nos fazem chegar e nós vamos também criando essas coleções à medida das necessidades portanto se alguém se algum de vocês deseja depositar mas ainda não encontram uma coleção ajustada para fazer depósito basta entrar em contato connosco e nós estabeleceremos isso para que o possam fazer ok vamos voltar aqui à página inicial agora vamos partir para aquilo que importa mais que é como é que podem utilizar o data repositório portanto em primeiro lugar deverão ter uma conta de utilizador para que possam utilizar este serviço este serviço ainda não está integrado com o sistema integrado de autenticação da Universidade do Minho portanto terão que criar uma conta de utilizador pessoal ok e é bastante fácil de fazer posso aqui abrir uma nova janela só para demonstrar como é que podem fazer quando eu estava já tinha o login portanto acendendo a página principal está com o login na mesma vou fazer logout rapidamente portanto selecione a opção login caso ainda não tenha uma conta basta acessar a opção sign up e depois irá surgir um formulário bastante simples só tem que disponibilizar alguns dados o username o password na prática o nome e o e-mail ok de seguida fazem criação de conta a partir desse ponto passam a ser utilizadores do dado repositório mas ainda não têm acesso a permissões de depósito para tal devem entrar em contacto connosco no final posso disponibilizar o endereço de e-mail e só tem que nos informar olha eu gostaria de começar a usar o repositório para depositar os meus dados portanto então nós entramos em contato com vocês identificamos qual é a coleção mais ajustada atribuímos permissões e a partir daí já podem começar a usar é apenas isso eu vou voltar a fazer o login para então poder demonstrar como é que podem utilizar portanto portanto o primeiro passo é devem selecionar a coleção onde querem depositar os vossos dados portanto podem navegar como mostrei por aqui na página principal ou podem simplesmente pesquisar na caixa da pesquisa eu vou aqui pesquisar pela biblioteca por exemplo que é a coleção que eu vou utilizar para este exercício portanto detectam a vossa coleção abrem aqui já podemos visualizar o conjunto de data sets ou o conjunto de dados que já foram publicados nesta coleção e é de data ou em português eu vou mudar para português ou interface aqui em cima no menu ou selecionar a opção adicionar dados portanto vamos clicar aqui adicionar dados e depois novo data set que é um conjunto de dados a partir daqui vamos ter um formulário onde vamos preencher a descrição do nosso conjunto de dados portanto nesta primeira fase nós temos então que descrever com os metadatos de citação como aqui indica nesta barra que são os metadatos que vão descrever ao nível mais alto digamos assim mais genérico o nosso conjunto de dados portanto o autor já se encontra descrito por defeito que ele identifica a vossa conta de utilizador o contacto também este contacto não é visível ao público é apenas uma forma de que quando o vosso data set for publicado quem o encontrar quando estiver a realizar pesquisas tem um formulário de contacto para comunicar com vocês existe um botão vamos imaginar que quer entrar em contato com alguém porque quer desenvolver a investigação com vocês por exemplo ou quer saber mais sobre a investigação existe um formulário e irá ser enviada uma mensagem para vocês mas o utilizador final nunca viu o vosso endereço de mão aqui na descrição trata-se do resumo é um campo mandatório também um breve resumo sobre os vosso conjuntados no assunto são as palavras-chave aliás as áreas de conhecimento que podem selecionar já temos aqui uma lista pré-definida ok seguida assim é que podem definir as vossas palavras-chave e podem adicionar mais do que uma sempre querem adicionar mais do que um campo basta selecionar a opção aqui com o símbolo mais para adicionar mais campos seguida temos a publicação relacionada e este campo muitas das vezes é muito importante aqui vamos imaginar este cenário vocês já depositaram a vossa tese de doutoramento ou dissertação de mestrado no repositório e agora estão a fazer o depósito dos dados aqui então vocês podem aqui neste campo dar indicação da publicação que já depositaram aqui colocam a citação e podem aqui em baixo colocar o número do ID que na prática é se for um depósito no repositório é o handle que é aquele link único que o repositório atribui à vossa publicação se for um depósito de um artigo científico numa revista por norma é atribuído um DOI e esse DOI podem também colocar aqui neste campo do número do ID ao estabelecerem estas ligações como o data repositório e o repositório são agregados por agregadores nacionais e internacionais como vimos há pouco estes dados que vocês aqui dão indicação vão ser uma mais-valia para que estes agregadores depois possam identificar digamos ligações entre as publicações e portanto vocês vão conseguir uma maior visibilidade também para as vossas publicações porque quando vamos imaginar o vosso artigo vai também indicar que existe um conjunto de dados que está associado é um exemplo da mais-valia desta ligação seguido temos aqui o campo de notas mas não é assim tão importante e digamos que nesta primeira fase os metadados descritivos são estes e já está terminado por fim nesta etapa temos a possibilidade de carregar os fecheiros que fazem parte do nosso conjunto de dados e aqui devem apenas carregar os fecheiros que são utilizados para suportar os resultados que apresentam na vossa publicação seja na tese de doutoramento ou num artigo científico nunca devem considerar para depósito aqui os dados em bruto todos os dados que são gerados na vossa investigação apenas aqueles que vocês usaram para por exemplo justificar ou apresentar umas conclusões no vosso artigo científico depois de arrastarem os fecheiros para esta zona podem arrastar ou então selecionar aqui a opção selecionar os fecheiros abrem o vosso explorador do Windows selecionam os fecheiros e carregam para aqui tendo carregado os fecheiros clicam na opção salvar dataset ok e depois de salvarem o dataset deixam-me só mudar a janela não vou gravar aqui um para não ficar aqui com o registro de teste adicional quando clicam em salvar o que vão ver é esta página que estou a mostrar agora ok eu dou-lhe o título do registro dataset exemplo é apenas um exemplo para utilizar nestas situações e como podem ver temos aqui duas etiquetas logo abaixo do título do dataset é a etiqueta rescunho e a etiqueta não publicado o que é que isto quer dizer quer dizer que quando nós fazemos salvar na primeira vez o nosso dataset ele ainda não está visível ao público ok só é visível para vocês isto dá-vos a oportunidade de ir criando e ir alimentando os vossos conjuntados ao longo do tempo à medida que vocês quiserem ir digamos enriquecendo e carregando aqui mais informação só quando estiverem confiantes e tenham a certeza que ok o meu dataset já está completo já coloquei todos os fecheiros já coloquei toda a descrição eu já o quero publicar só daí é que vocês o vão publicar portanto tem todo o tempo para irem colocando isto em um formato de rascunho sem problema algum e então antes de avançarem para essa etapa da publicação há aqui um conjunto de ações que ainda devem fazer porque como repararam nós até agora ainda só fizemos uma descrição muito simples e colocámos os fecheiros mas nós ainda temos mais possibilidades então se andamos um pouco mais para baixo na página nós temos aqui quatro abas portanto e são estas quatro abas que nós aqui agora podemos também melhorar por assim dizer a primeira aba é referente aos ficheiros que nós já acabamos de carregar ok aqui neste exemplo temos aqui três ficheiros se porventura vocês tiverem um ou todos os ficheiros se tiverem que os colocarem em acesso restrito vocês podem fazê-lo ok há dados que por vários motivos porque contém dados sensíveis por exemplo vocês não os podem disponibilizar ao público vocês podem colocá-los em formato em acesso restrito aí como é que o podem fazer vamos supor que eu queria colocar este primeiro ficheiro dados pronto em acesso restrito eu vou selecionar aqui nesta caixa do lado esquerdo e depois vamos aqui a opção editar ficheiros e temos aqui uma série de opções temos a opção de eliminar que eu não quero fazer temos metadades onde eu posso acrescentar metadades específicos só para este ficheiro ou seja para auxiliar a descrição deste ficheiro e tem a opção acesso restrito portanto se eu selecionar esta opção eu vou indicar neste caso ao repositório que eu quero que isto fique em acesso restrito ou seja as pessoas não podem aceder diretamente ao ficheiro e eu tenho até a possibilidade de definir quais são os termos de acesso a este ficheiro e aqui estes termos sou eu ou seja são vocês enquanto depositantes enquanto investigadores que definem de que forma é que outros podem aceder aos vossos dados isto se vocês quiserem possibilitar essa hipótese e se quiserem porventura dar a hipótese que alguém possa aceder aos vossos dados através de um pedido de acesso podem selecionar esta opção aqui que é permitir o pedido de acesso na prática o que é que acontece é algo semelhante ao que acontece no repositório que é uma conjuntada se tiver um cheque que está em acesso restrito se esta opção estiver ativa vai existir um botão adicional junto àquele ficheiro em que alguém pode clicar lá para pedir o acesso e vai lá escrever uma mensagem para vocês explicar porque é que é acesso e depois fica ao vosso critério se atribuiu ou não acesso àquele ficheiro àquele utilizador em particular ok neste caso eu vou deixar isto nesta opção como exemplo e faço gravar este ficheiro já pode ficar em acesso restrito ok e é tudo aqui de destaque nos ficheiros avançando para os metadados aqui é uma etapa muito importante e é aqui que nós podemos enriquecer o nosso conjunto de metadados com mais metadados aqui nós podemos ver os metadados de citação que descrevemos na primeira etapa se quisermos adicionar mais vamos selecionar a opção do lado direito adicionar mais editar metadados ok vamos clicar aqui ah já sei porque não vemos porque aqui neste exemplo não é possível ver mas na prática é mas eu já vou mostrar para além dos metadados de citação existe um conjunto de metadados disciplinares por área científica e dessa forma vamos imaginar que são investigadores na área das ciências sociais poderão descrever o vosso conjunto de dados dentro da vossa área disciplinar e assim conseguem uma descrição mais fina digamos assim portanto deixem-me só aqui abrir outra página eu aqui já tenho nesta página permissões de administrador não de utilizador regular e vou-vos mostrar por exemplo neste caso aqui vou editar os metadados na prática vou voltar àquela página onde estávamos imediatamente antes ok temos aqui os metadados de citação já vais cá para baixo ok e cá como podem ver temos aqui metadados geospaciais isto pode ser útil por exemplo para aqueles que realizam escavações arqueológicas por exemplo e fazem um conjunto de recolha de dados numa escavação arqueológica que em cuja escavação determinados artefactos foram encontrados portanto se quiserem por exemplo mapear onde é que aquele artefacto foi encontrado e quiserem dar essa indicação geográfica podem fazê-lo aqui utilizando estes metadados geospaciais se desenvolverem a vossa investigação na área das ciências sociais e humanidades têm também um conjunto de metadados específicos para o fazer por exemplo temos a unidade de análise temos o universo isso aí já a população não é que haver em conta para arqueolhar dados entre outros detalhes ok o procedimento da amostragem também qual é qual é a amostra a dimensão da amostra qual é que foi quais é que foram os instrumentos de recolha de dados entre outros os instrumentos utilizados isto vai enriquecer ou fosse conjuntados com metadados específicos da vossa área disciplinar aqui nós apenas estamos a ver os geospaciais das ciências sociais e de jornada de metadata mas isto também para a astrofísica para a astrofísica e a área da astrofísica e física no futuro o objetivo é incorporar também ainda mais metadados disciplinares para que consigamos cobrir o maior possível de áreas científicas ok vamos voltar aqui a esta página ao nosso exemplo inicial então depois de editarmos os nossos metadados vocês podem definir na aba seguida na terceira aba na aba dos termos quais é que são os termos de uso que estão associados aos vossos dados ou seja vocês vão definir de que forma é que outros podem aceder aos vossos dados começando por definir qual é que é a licença que está associada ao vosso conjunto de dados por defeito o data repositório atribui a licença Creative Commons 0 isto porque segue as indicações e boas práticas internacionais em que dizem que os autores devem disponibilizar numa licença aberta ainda assim podem por exemplo como estamos a ver neste exemplo em particular podem atribuir outro tipo de licenças como por exemplo a CC BY em que assim desta forma requerem que outros vos citem se estiverem a fazer uso dos vossos dados de investigação mais em baixo podem ver que podem também ter-nos de acesso e vão ver que o nível de granularidade e de especificidade é bastante grande portanto para editar esta informação basta selecionar a opção editar termos e vamos então expandir um conjunto de opções que nós temos ao nosso despor deixa eu voltar isto não está a abrir por qualquer motivo ok eu vou voltar a outra página por exemplo terá a ver com as minhas permissões daquilo utilizador portanto eu vou voltar aqui ao passo anterior para ver os termos ok novamente ao separar do termos vou colocar aqui em português ok termos já vai a página carregar então vamos clicar aqui em editar termos vamos ver se a página abre agora ok agora sim como podem ver temos aqui várias opções e vou até ao topo da página só para vermos no seu global portanto como podem ver aqui por defeito está a licença CC0 que eu tive com dedicação ao domínio público ativa por defeito mas vocês podem mudar então dizem que não eu não quero aplicar esta licença selecione esta opção e depois podem nos campos imediatamente abaixo indicar qual é a licença que querem que fique atribuída fazê-lo aqui nesta caixa e depois de forma aqui indicar a licença confinita lá indicar também as licença e as licença que vocês queiram quem queira reutilizar os vossos neste caso são os termos associados aos fecheiros e sobretudo para os fecheiros que vocês possam ter em acesso restrito portanto para aqueles que está mais uma vez aquela opção que eu vou mostrar há pouco que é de permitir que aqueles que possam em acesso estrito possam pedir ainda o estado disponibilidade qual é o estado disponibilidade mais Por isso, se vocês ativarem um guestbook para o vosso dataset, o que é que isto permite? Permite que o vosso conjunto de dados está disponível em acesso livre. No entanto, quem quiser aceder aos vossos dados tem que preencher um breve formulário que é definido por vocês. Por isso, se vocês quiserem saber quem é que está a aceder, por exemplo, o nome, o e-mail, qual é a área científica, qual é a instituição, seja o que for. Podem até colocar uma questão, por exemplo, por que motivo deseja aceder aos meus dados? E a pessoa é obrigada a responder a essa pergunta antes de poder aceder aos dados. E assim que a pessoa responde ao formulário que vocês definem, envia um formulário, vocês recebem essa informação e a pessoa, a partir daí, tem acesso aos dados. Qual é a mais vantagem para vocês? Depende, pode haver aqui vários propósitos, mas se quiserem, por exemplo, ter uma noção exata de quem é que está a usar os dados e até de quais as científicas pode ser algo interessante para vocês. E até podem aqui criar possíveis energias com outros investigadores, porque vocês ficam com a informação de quem está a aceder e podem utilizar esses contactos para outros fins de desenvolvimento, por exemplo, colaborativo. Assim que eu definir todos estes termos, a licença, o bestbook, eu clico em salvar alterações e tudo isto aqui fica então associado a uma dataset. Neste caso eu não vou fazer. Vou fazer cancelar e vamos ver então a última aba associada ao vosso dataset, que é a aba das versões. O que é que isto na prática é? Vamos imaginar que é algo que o Dataverse possibilita. Vocês publicam uma primeira versão do vosso conjunto de dados, mas por algum motivo há necessidade de atualizar um fecheiro, por exemplo, ou acrescentar metadados adicionais para descrever o vosso conjunto de dados porque houve necessidade de alguma correção ou porque a investigação ainda decorre e há algo novo para acrescentar e vocês querem acrescentar. Então vocês podem sempre editar o vosso dataset, gravar essas alterações e sempre que querem gravar uma alteração, o sistema pergunta-vos se se trata de uma alteração menor, ou seja, é algo que não é uma grande alteração àquilo que era a versão anterior e então é uma versão, é uma minor version em inglês ou uma versão menor, se for algo que altera de forma substancial o vosso conjunto de dados. Então é uma alteração relevante e então vocês dizem que, vamos imaginar, vocês estão na versão 1, passariam para a versão 2. Se fosse uma alteração um pouco significativa, passaria a ser a versão 1.1, mas isso são vocês que dão a indicação. E ao manter este controle de versões, é interessante porque, por exemplo, vocês dão a indicação a outros de qual é que foi a evolução do vosso dataset e dos vossos conjuntados, ou também da perspectiva de quem pesquisa e de quem encontra o vosso dataset, também compreende qual é que tem sido o histórico, qual é que é a evolução dos vossos conjuntados e permite também perceber o que é que alterou de uma versão para a outra, porque isso também fica registrado e fica visível ao público. Portanto, mesmo quando, vamos imaginar, se vocês estiverem a citar e a reutilizar, vamos imaginar estes conjuntados, neste momento, ao dia de hoje, vocês vão citar a versão 1. Mas, sei lá, daqui a um mês estes autores podem atualizar e passa a ser a versão 2. Mas vocês ficam salvaguardados, digamos, no vosso trabalho onde citaram, porque vocês dão a indicação específica que citaram a versão 1 e não a versão 2. E já agora onde é que isso fica visível na citação? Se formos à zona superior da página do doutorapositório, podem ver esta caixa azul onde nós já temos a citação recomendada para este dataset, ok? Este aqui. E vemos que aqui nesta parte já temos aqui o número da versão deste dataset, ok? Portanto, se utilizarem esta citação automática, já automaticamente já fazem referência à versão deste dataset. Ok. Só ver questões, por favor. Esteja à vontade para as colocar. Veja aqui um comentário. Ok. Ok. A minha colega está a informar que iremos encerrar em breve. Deixem-me só aqui dar mais um outro destaque que é importante até para ligar à questão dos requisitos dos financiadores e dos editores. De que forma é que vocês ao depositarem os dados aqui no doutorapositório, como é que estão a cumprir com isso? Primeiro, estão a utilizar um repositório confiável. O doutorapositório é considerado um repositório confiável porque se encontra agregado, por exemplo, no Open Air, que é uma fonte autoritativa, por exemplo, para a Comissão Europeia. Portanto, vamos supor que estão a colaborar num projeto com financiamento europeu e, no final, têm que fazer um reporte tanto das publicações como dos dados. Depois, ao depositarem no Data Repositório e no Repositório, como ambos estão agregados pelo Open Air, essa informação, se ambos tiverem informação do financiador e do projeto, essa informação vai ser posteriormente enviada pelo Open Air junto da Comissão Europeia, junto do Participante Portal, onde vocês fazem o reporte dos resultados de investigação do vosso projeto. Por isso, ao depositarem uma vez, é realizado a várias de forma automática e facilita muito este processo e simplifica a vossa vida e poupa um trabalho nessas tarefas mais burocráticas. E como é que o podem fazer? Eu vou aqui novamente à opção Editar, vou usar este exemplo, e, por exemplo, Editar Metadados. Portanto, quando nós estamos a descrever aqui os metadados de citação, uma das opções, vamos mais para baixo, tem a ver com a informação do financiamento. Portanto, será aqui que vocês podem indicar, vamos supor que era a FCT, era a agência financiadora. No campo número de financiamento, eu vou aqui colocar o número de sorte, este era o número do financiamento, ok? E já ficou a informação registrada. Se for da Comissão Europeia, fazem o mesmo, colocam aqui a Comissão Europeia e depois o número de financiamento. Esta informação fica registrada nos metadados deste dataset e, quando o Opener agregar o vosso dataset, já leva toda esta informação, ok? E vai ser interpretada pelo sistema e depois esta informação vai ser enviada para outros agregadores, como é o caso da Comissão Europeia. No que diz respeito aos requisitos dos editores, por exemplo, há editores que pedem que o autor disponibilize os dados. Então, vocês podem, enquanto investigadores da Universidade do Minho, utilizar o nosso repositório para depositar os vossos dados e podem disponibilizá-los diretamente ao editor. E como é que o podem fazer? Eu vou voltar novamente aqui ao registro, até sete exemplos, que se encontram em Rascunho. Recordem-se, porque eu não o publiquei. Então, vamos aqui também imaginar mais um caso de uso. Vocês fizeram a submissão de um artigo científico a uma revista e a revista solicita o acesso aos dados. Vocês utilizam o data repositório para depositar os dados, mas ainda não estão confortáveis ou ainda não querem tornar os dados públicos, ok? Então querem apenas manter a versão Rascunho. Portanto, vocês podem fazê-lo e vocês podem dar indicação ao editor da sua localização e o acesso aos dados através deste acesso Rascunho. Como é que se faz? Portanto, partindo do princípio que a versão de Rascunho é apenas visível para vocês enquanto depositantes, como é que nós damos então acesso ao editor? Isto é privado. Vocês vão à opção Editar, do lado direito. Depois vamos... É curioso, não está aqui visível a opção que eu deveria estar aqui disponível. E há aqui uma opção que nos indica o acesso restrito. Portanto, deixem-me voltar aqui a esta versão onde eu tenho mais direitos. Às vezes as demos em direto. Pregam-nos algumas partidas, mas eu dou aqui a volta muito rapidamente. Para vos demonstrar como é que isso se pode fazer. É um processo bastante simples. Vamos aqui outra vez ao Registrata Set Exemplos. Vamos aqui ao menu Editar. Agora sim. Agora está aqui visível. Pronto, vocês depois no vosso caso, em particular, se necessitarem disto irá aparecer. Devem selecionar a opção URL Privado. Desta forma, o que é que está a acontecer? Abre aqui uma nova janela e o Data Repository criou um link que está aqui, nesta caixa cinza, que permite que outros que acedam através deste link possam visualizar o vosso dataset. Ok? Portanto, vocês geram este link privado, copiam e enviam para o editor. E dizem mesmo assim, ok, eu utilizei o repositório institucional para depositar uma conjuntados. Esse conjuntados ainda não se encontra em modo público. Até porque também a publicação, o artigo ainda está em uma fase de submissão e eu não quero colocar os dados em formato público, por exemplo, em modo público. Então, ele está privado, mas vocês podem aceder através deste link. Ok? E assim o editor pode aceder e pode visualizar toda esta página que estamos aqui a ver, o editor através deste link também vê. Ok? Vamos imaginar que por algum motivo vocês querem desativar o acesso pelo modo privado ao vosso dataset. Vocês podem voltar novamente ao menu editar, selecionar a opção URL privado e agora já aparece aqui a opção para desativar o URL privado, então basta clicar aqui desativam, sim desativar e quem tinha acesso deixou de o ter, ok? Portanto, vocês têm sempre o total controle de quem acede ao vosso conjunto de dados. Ok? Deixa eu ver se aqui há algumas questões no chat, por agora não. Portanto, estes eram os destaques que eu tinha para vocês, para mostrar assim de forma muito breve o que é que nós temos no Data Repositório e só o modo de funcionamento para um simples depósito, o que é que devem fazer para iniciarem um depósito aqui no nosso repositório. Portanto, caso tenham interesse em saber mais, vocês podem encontrar, já agora vou aqui novamente à página do sobre, onde vocês podem encontrar, deixe-me clicar aqui para a informação, vou sair aqui aos guias, só a ver que tínhamos aqui o endereço de e-mail, já agora aproveito para destacar o guia de utilização do Data Repositório, onde tem a informação também de tudo isto que eu apresentei e ainda mais alguns detalhes, temos aqui essa informação, ok? Ah, e por fim depois temos aqui o endereço de e-mail, que é o datarepositorium arroba oscb.ming.pt, ok? No rodapé também do Data Repositório, também poderão encontrar o e-mail, que tinha ideia que estava aqui, mas neste momento já não está, mas eu até aproveito para colocar aqui também no chat, para que todos possam ficar com a informação, datarepositorium arroba oscb.ming.pt, ok? Sempre que tiverem alguma dúvida, ou queiram utilizar este serviço, basta enviar o e-mail e nós daremos o devido seguimento. Isto é o Alberto para esclarecer alguma dúvida, alguma questão que possam ter, estejam levantado para o fazer. Obrigado, Joana. Podem escrever no chat, ou podem simplesmente abrir o microfone e colocar a questão diretamente. Sintam-se à vontade para isso. Ok. Pronto, não ouvindo questões, podemos então ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa presença nesta sessão, e por ter escolhido esta em particular. Sim, mas podem simplesmente copiar o endereço, ou utilizem simplesmente o endereço que eu coloquei aqui, podem guardar nos vossos contactos o endereço que eu coloquei aqui no chat. E qualquer dúvida, por mais simples que possa parecer, nunca é nunca, é simples demais, ou estranha, portanto, por favor, façam-nos chegar as vossas dúvidas. e nós estamos sempre aqui disponíveis para vos ajudar. Portanto, quem não me conhecia...